Who? Pergunta sobre uma pessoa ou pessoas específicas. Who is that? Quem é aquele? Why? Pergunta sobre a razão ou motivo de algo. Why did you do that? Por que você fez isso? What? Pergunta sobre uma coisa ou ideia específica. What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? When? Pergunta sobre um momento específico no tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Where? Pergunta sobre um lugar específico. Where are you going? Para onde você está indo? Home. É uma forma mais formal de who e é usado quando se refere ao objeto de uma ação em uma frase. Whom did you see at the party? Quem você viu na festa? How? Pergunta sobre a maneira ou método de fazer algo. How do you solve this problem? Como você resolve esse problema? Como você resolve esse problema?